O Shopping Lajeado tem agora um espaço para atender os turistas. Foi inaugurado nesta semana o novo espaço do Centro de Atenção ao Turista do Vale do Taquari, o CATE, que é gerenciado pela Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales, a Antur Vales. O objetivo do Centro de Atendimento Turista junto ao Shopping Lajeado, ele é uma referência para o Vale do Taquari em informações. Então, as informações que acontecem aqui no nosso CATE vai desde os roteiros turísticos até os eventos que acontecem no Vale do Taquari, na região, no estado. Enfim, ele é um centro para prestar informações a todas as pessoas que transitam pela nossa região. O CATE já atendia turistas na parte externa do shopping, mas agora tem um espaço mais amplo e melhor localizado para divulgar o material promocional do Vale do Taquari. Somente no ano passado, o local registrou a passagem de 1.300 pessoas. Na verdade, ele existia na parte externa do shopping. E nós entendemos que o turista, o visitante que vem ao shopping, ou que passa pela região, ele entra no shopping. Então, nós tomamos a liberdade e a iniciativa de trazer esse centro para o centro do shopping para favorecer as pessoas que transitam por aqui para pegar as informações. E, graças a Deus, nesses primeiros 15 dias que nós estamos trabalhando aqui dentro do shopping, percebemos o quanto ele é de importante para as pessoas que transitam na região. Pessoas que, de fora do estado, eles vieram buscar informações do vale, da região, enfim, do estado do Rio Grande do Sul, nesse centro de informações turísticas. E sempre tem alguém à disposição para passar essas informações? Nós temos três funcionários que são estagiários, que fazem os cursos dentro da área do turismo. E nós estamos também agora passando aqui uma das funcionárias, que são turismólicos experientes, da Anturvales, para fazer o gerenciamento aqui. Então, ela vai permanecer aqui junto ao shopping dela já. Então, vamos trabalhar com quatro funcionários permanentemente, de segunda a domingo, dentro dos horários do shopping. O centro funciona de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite, e domingos e feriados, do meio-dia às 18 horas.